Música Boa pessoal como é que é tudo bem bem vindos ao canal E hoje estou aqui na X Espetacular na loja deles em Lisboa Estou aqui com o Leandro que é o responsável aqui pela loja E venho buscar a Vogue SR4 Max Como vocês podem ver além de Vogue nós vamos ter aqui também COV E COV que eu espero que também venha para o meu canal Vá agora eu vou continuar a equipar-me Tenho aqui máscara, capacete, luvas e vamos então para a estrada E cá estamos nós então em cima da SR4 Max Basicamente aquilo que eu vos vou dizer é isto Temos aqui uma BMW que é a C400 melhorada E isto tem tudo a ver com parcerias ou joint ventures que as marcas fazem E o que é que a Vogue fez? Falou com a BMW Olha queremos pegar neste modelo Fazemos-lhe aqui uns tweaks e uns toquezinhos E vendemos como a nossa marca E posso-vos dizer que na minha opinião está melhor do que a própria da BMW Obviamente a marca BMW por si tem outros pergaminhos do que a marca Vogue Não tem em caso de compra e em caso de retoma Mas estamos aqui a falar basicamente do esqueleto é o mesmo O motor, quase tudo as mesmas coisas O que é que eles foram espertos? Pegaram na C400 que tem aquele sistema de arrumos de baixo do banco que é retrátil e que só funciona quando a moto está parada E meteram a arrumação decente para uma scooter A arrumação decente Depois conectividade com Bluetooth Um ecrã todo porreirinho, todo XPTO E esta coisa que está aqui à frente Um botão para vocês poderem tirar fotografias enquanto estão na moto Porquê é que eu digo tirar fotografias? Porque ela já tem câmara incorporada na parte da frente Vocês estão a ver aí nas imagens Vocês só precisam de acender aqui ao compartimento Tem dois compartimentos, um de lado direito e outro de lado esquerdo Colocar um cartão E ele, assim que vocês ligam a moto, automaticamente começa a gravar E quando vocês querem fotografia Toma, toma, toma E vão tirando fotografias Não estou aqui para debater se gravar é permitido ou não é permitido E são outras questões Esta moto, o scooter, tem essa opção Portanto, eu tenho que vos falar dessa opção Entretanto, eu falei-vos destes dois compartimentos E eles são fechados eletronicamente Ou seja, quando vocês desligarem a moto Fica trancado, tudo o que estiver lá dentro fica seguro Eu tenho duas coisas que para mim aqui valem bem a pena Nomeadamente o facto de eu poder esticar as pernas Porque normalmente nestas scooters Para quem é grande, que é o meu caso Esta posição de esticar as pernas não é muito confortável Mas nesta está a ser bastante confortável E eu consigo fazer uma viagem assim E depois, é este ligeiro encosto que eu tenho no banco Que me permite fazer viagens mais longas E descansar mais aqui a parte do meu cocci Nomeadamente nos meus trajetos E isso faz toda a diferença Em termos de conforto Eu acho que a minha 350i É um bocadinho mais confortável Do que esta Vogue E eu estou a comparar com uma scooter que é minha Não estou a comparar nem com a 400 Com a BMW Nem com a Forza 350 Nem com a Yamaha X-Max Que são as concorrentes diretas desta Estou a comparar com uma scooter Que é aquela que eu uso todos os dias Aqui, à frente, temos uma proteção Que faz o seu trabalho Mas eu gostava que o vidro fosse um bocadinho mais alto Vocês podem sempre comprar um defletor Este painel aqui à frente, enorme Com toda a informação que vocês necessitam O relógio, uma data Temperatura, a velocidade As RPM O trip O odómetro Temos aqui a temperatura do motor Nível de combustível E depois temos aqui a indicação Da pressão dos pneus Quando eu parar a moto Vou-vos mostrar depois O menu de configurações Enquanto isso Eu vou continuar aqui A curtir a minha viagem Eu estou na IC19 E reparem Na aceleração Que esta moto tem Está muito bem conseguida E na minha opinião Serve perfeitamente Para as deslocações Casa-trabalho E se quiserem Deslocações maiores Sem qualquer stress Isto não é para andar 180, 200 Isto é para andar 130, 140, 150 Se vocês quiserem Sem grandes stress Eu não vou fazer Testes de consumo Porque também Não vou andar muito Com ela Nem vou ter muito tempo Com ela Mas Sendo uma 400 Podem contar Na casa dos 3,5 4 litros E isto Tendo a ver Da maneira que vocês Puxarem o acelerador Ok? No meu caso Há de ser sempre 4 Mais Aqui a parte do guiador Muito porreira Temos aqui esta patilha Que é o travão de mão Basicamente Puxa o monete Empurram a patilha Ligam Engatam o travão de mão Obviamente não vou fazer Aqui em andamento Piscas Vou fazer pisca já aqui Depois temos este botão Para abrir O banco Temos aqui um botão Entra para entrar no menu Seta para cima e para baixo Depois navegar nos menus Luzes de passagem Médios e máximos Tal e qual como disse Os piscas E temos aqui Uma buzina Do lado direito Temos então O botão das fotografias Corta corrente E o starter Da scooter Ah E depois É isto Vou devagarinho Chateio Acelero E ela responde Rapidamente Aos meus comandos E vou super confortável A proteção aerodinâmica É uma scooter larga Portanto vai aqui Bem protegido Obviamente Se vocês quiserem Mais podem sempre Comprar uma capa Para vos proteger Termos de espelho Tem o formato Que eu gosto E vê-se bem Sem grandes problemas Dá para ver perfeitamente O que é que vai O que é que vai ali atrás Ah E estou A curtir imenso Este pecado Que vou desfrutar Dela Assim No pescar de olhos Passei Dos 80 aqui Para além Já vou aos 120 115 Pronto Está muito vento Vocês sabem Que eu moro Em Sintra É uma zona Muito ventosa E hoje Vocês conseguem ver por aqui Está a chover Podem ver também Olhar pelas nuvens Já secou Um bocadinho A estrada Mas eu também Não me quero Molhar muito mais Mesmo assim Está a cair aquela chuva Chamada Molha-parvos Aquela chuva miudinha Portanto Eu não me quero molhar Vou Só falar aqui De uma coisa Que me lembrei Ela é a Killers Portanto Eu tenho a chave Comigo Aqui no bolso Tem duas coisas Que estão interessantes Na chave Vocês Clicarem no botão Do lado esquerdo Têm um aviso sonoro Imaginem Estacionam uma moto Num parque cheio de motos Vocês clicam no botão E ela dá-vos um aviso sonoro Para vocês poderem localizar A vossa moto Se vocês clicarem No botão Do lado direito Ela abre Aqui O banco Uma coisa que eu colocava Apesar dela ter bastante espaço Eu tenho lá em baixo Neste momento Umas encomendas Que eu fui buscar O meu material Para a chuva Mas eu colocaria Uma Top Case E numa scooter destas Acho que Seria uma mais-valia Ficava muito parecida Com a minha Kinko Que leva Leva muita coisa Eu consigo levar Dois capacetes Casacos E muita coisa E para viajar Então Era uma Uma delícia Agora aqui Vamos acompanhar O trânsito Até Conseguirmos achar Uma brecha Em que já Não haja trânsito E agora Damos a volta Ela curva bem Eu estou a curvar devagarinho Para vocês não ver Que a estrada está amelhada Eu não quero cair Com a moto Apesar dela ter Uns pneus Bons Não quero estar-me A arriscar Mas já que estou aqui Vou ganhar um bocadinho Distância Do carro Que vem atrás E vamos fazer um teste De travagem 3 2 1 E aí está ela ABS A funcionar Control de tração A funcionar Tudo A funcionar Na scooter Como deve ser E é verdade Estamos a falar de uma scooter Que já vem Com ABS E control de tração 3 2 1 Epá Isto pega mesmo Fogo Isto é muito 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 porreiro Acho que vocês deviam Dar uma vista de olhos Nesta Vogue SR4 Max Até porque Há uma coisa que eu não vos falei O preço Que vai estar Aqui em baixo Na descrição Ou mais de pouco Lá à frente No final do vídeo Mas É Substancialmente Mais barato Do que A BMW E Na minha opinião Traz Mais coisas Do que Na BMW Pronto E agora aí Depois vocês têm que Saber Se vão por uma BMW Onde gastam mais Ou se vão por uma Vogue Que é exatamente Não vou dizer 100% a mesma coisa Porque não é 100% A mesma coisa Mas É a mesma estrutura E poupam um bocadinho E têm Uma scooter Que Tem qualidade Anda bem Trava bem E De certeza Que vos vai Deixar feliz Uma coisa que me também Vai deixar feliz É encontrar um sítio Para parar a moto Porque vocês já repararam Já está um bocadinho Mais esmelhada Já apanhei ali Um bocadinho mais chuva Quando subi Ali a zona de Sintra Portanto Vamos lá Achar aqui Um sítiozinho Esperar que parto de chover Eu já vos apresento As explicações técnicas Desta scooter Um sítiozinho Um sítiozinho Um sítiozinho Um sítiozinho E é assim pessoal Já achei aqui este spot Ao pé de casa E antes que comece a chover Vamos aqui falar de coisas importantes Cores Duas cores Preto e branco Portanto nós temos aqui A preta A altura do acento 761 milímetros É muito fácil De entrar na scooter Até estou neste momento Com o descanso central Mas podem ver Entra-se e sai-se da scooter Sem qualquer problema Temos aqui Um depósito De 13 litros E o peso total Anda à volta Dos 213 quilos O motor que equipa Este scooter É um motor Monocilíndrico Refrigiação líquida 350 centímetros cúbicos Debita 34 cavalos Às 7500 retações Tem 35 newtons Às 6000 retações Estamos a falar De um motor Que já é Euro 5 Transmissão Por CVT E tal e qual Como eu disse É muito semelhante Ao motor Que equipa A C400 Da BMW Mas Na parte da frente Temos então Aqui O vidro Que é ajustável Manualmente Se tem que tirar os parafusos Ele está neste momento Na posição mais alta A iluminação É tudo LED E por cima Vocês podem ver Temos aqui então A câmera Que vos permite Gravar e tirar Fotografias Dispensão dianteira Caiaba Com 35 milímetros Diâmetro E um curso De 110 Dois discos De 265 milímetros Travões Da Jejuan ABS Da Continental E Para completar O conjunto Temos aqui Um Spirelli Angel Numa jante De 15 Com as dimensões 120-70 Passando então Aqui para a parte de trás Temos então Os assentos Que eu já falei Bastante confortáveis Aqui com o encosto Para mim Pega Para o pendura O comando Em que se eu carregar Deste lado Eu consigo Abrir então O banco E Aqui debaixo Tenho 41 litros De arrumação Tenho aqui Muita coisa Já Minha Iluminação Full LED Tal e qual Como na frente Duplo amortecedor Caiaba Com curso De 112 milímetros Um disco De 265 milímetros Com as pinças Da Jejuan ABS Da Continental E ao contrário Da dianteira Nós temos aqui Uma jante De 14 Com os mesmos pneus O Spirelli Angel Neste caso Com as dimensões 150 70 Depois Em termos de quadrante Como eu falei Este é um dos ecrãs Nós ficamos a carregar No botão Enter Vamos entrar aqui No menu de configurações Nos settings Se clicamos em Enter Passamos para a zona seguinte E depois conseguimos Com os setas para cima e para baixo Navegar entre as várias opções Na língua Temos várias línguas As unidades 100 km 100 milhas O ecrã Se é o clássico Ou o suporte Portanto eu vou carregar Em Enter Passei para o clássico Vou selecionar o clássico E agora faço Fica cá no Enter Para voltar para trás Pronto Agora fazer o reset do trip Ajustar as horas O bluetooth Se está ligado ou não A pressão dos pneus Se está em bars Ou PSI O control de tração Vocês podem desligar Se não quiserem E aqui Sincronização Com a vossa agenda Portanto eu não vou fazer nada disso Que não é a minha Mota Vou voltar para trás Temos aqui por hoje A informação do veículo Onde temos aqui A voltagem da bateria A temperatura Quanto tempo é que ela já andou Temos também aqui A temperatura dos pneus E a pressão dos pneus O odómetro Um relógio Portanto temos aqui Bastante informação E depois Temos aqui O menu exit E vocês reparem Quando eu carregar no exit Este menu Já é diferente do outro É o clássico Em vez do suporte Que tem as mesmas informações Apresentadas De maneira diferente Vocês repararem Aqui já tem Os control de tração E o ABS Já está em sítios diferentes Estas luzes Depois acabam Por apegar Se vocês colocarem o cartão SD Há de aparecer aqui Uma bolinha a vermelha Quando vocês ligam o scooter Ele começa automaticamente A gravar E pronto Basicamente Está aqui apresentada A nova Vogue SR4 Vou só falar aqui De mais uma coisinha Que eu não me lembrei Já falei que isto é fechado Eletronicamente Mas vocês têm aqui dentro Deste lado Uma tomada De 12 volts E também Uma tomada USB É também neste compartimento Aqui deste lado Que vocês levantando Esta batilha Conseguem colocar O vosso cartão SD Voltam a fechar E depois Têm aqui Muito bem integrado No design da moto O gancho Para o suposto Saco Das compras Aí como vocês podem ver Esta é a minha posição E esta é aquela Que eu consigo Nesta scooter Ir à vontade A conduzir À vontade À vontade Eu só faço isto Porque conto com vocês E o que é que eu conto com vocês Para se inscreverem no canal Ativarem o sininho Partilhar Comentarem Deixarem os vossos likes Que o vosso amigo Speedfire PT Fui